e salve salve galera bem-vindos ao canal tio joi quinta-feira é dia de resgatar os jogos da Epic Games e o site tá com várias promoções aqui bastante coisa interessante eu quero mostrar algumas coisas aqui nesse vídeo por exemplo ó tem desconto Red Dead Redemption e desconto também do GTA 5 então os jogos estão com desconto Red Dead Redemption 120 GTA 5 34 com 99 35 né Pois bem esses dois jogos esse aqui pelo menos ó tu consegue aplicar o cupom de desconto onde o Red Dead Redemption 2 sai por R$ 70 então o preço bem justo aí pelo Red Dead Redemption 2 aí com aquele cupom né maroto e esse cupom ele vai até quando ele vai até o dia 27 para quem ainda não o utilizou tanto aí ó libera o cupom que eu saiba esse cupom aqui ele é para uma compra e alguém falou que dava para mais de uma compra e para ganhar um cupom para ser usado na compra de um jogo tá e já me falaram que dá para comprar mais de um jogo então o correto é comprar um jogo tá também conseguiu fazer a compra de mais de um jogo foi alguma gambiarra alguma falha do site não sei mas para um jogo pode estar utilizando então Red Dead Redemption uma boa opção né Outra opção ficou interessante novamente foi o nosso querido aqui ó aqui ó Cyberpunk o Cyberpunk o Cyberpunk recebeu uma atualização que é o pack 1.5 que ficou bem completo inclusive o meu sai para eu comprei aqui né eu optei por comprar na Epic e pela questão do cupom né pela questão do cupom também porque eu achei que era bacana comprar um jogo na época eu comprei poucos jogos na Epic então comprei aqui então sairia por 50 reais o Cyberpunk com cupom para quem não usou quem não usou o cupom ainda lembrando que o Cyberpunk da Epic ele tem um GeForce Now então eu logo lá pelo GeForce Now e eu jogo sem nenhum problema notem que ele está também instalado no OPC no OPC roda o Cyberpunk daquele jeito mas roda né o Sifu continua com desconto da o Sifu a versão base sai por 26 reais apenas cupom 26 reais é um preço bem justo para o Sifu né beleza a outra coisa interessante antes de chegar no game grátis ó o jogo for ou far né acho que eu acho que pronuncia for é um game que vai entrar no provavelmente dia um dia um de março ele entra no Game Pass console e entra no Game Pass PC e é muito provável que ele também no Game Pass pelo jogo através do xCloud então é muito é quase certo que esse aqui vai entrar no xCloud ele já tá aqui em pré-venda com preço bem bacana na real não é pré-venda né já pode comprar o jogo né então jogo for ou far que vai entrar aí no dia primeiro né daqui a uma semana aproximadamente a gente tem um jogo for aí para você ver se você tá jogando ele através do PC console ou talvez também o xCloud não é certeza que explode mas no console tá aparecendo e no PC também olha o Alan Wake ó tá 4 e 24 bate desconto também para quem quer ter esse clássico aqui esse Alan Wake pode traduzir ele né o que não é possível com a versão do Windows tá então lá no Windows não tinha como traduzir ele aqui traduz ele com um pack aí sem nenhum problema inclusive a gente pode verificar se já não tem aqui português né porque é um jogo antigo e alguns jogos recebem atualizações aí essa questão de idioma então aqui o áudio tem inglês e o texto alemão francês italiano espanhol japonês tcheco não tem polonês e rosto não tem português mas tem um pack tu então instala com esse pack ele fica em português aí uma tradução né o jogo grátis de hoje o jogo grátis é o Cris Tales inclusive o Cris Tales lá na Steam mostra que o Cris Tales está em português tá na Steam eu não sei se é um erro da loja porque aqui na própria Epic Games aí fiz a loja errar aqui não não tem ó aqui tem o áudio em inglês e o texto em inglês francês italiano alemão espanhol coreano japonês fuso chinês tradicional e explicado e não tem português então é difícil que tenha português né mas lá dizia que tem né um clicar aqui em obter esse game eu já fiz gameplay no canal aqui nesse jogo ele é um jogo de ele usa uma parada uma parada de turno né ele tem luta em turno é um jogo bem interessante ele tava se preso aqui ó 149 no lançamento agora já tava com preço um pouco melhor agora por último né eu vou colocar aqui a tag do Alves então Alves games e vou fazer o pedido então Cris Tales se ele tiver em português vai ser muito bom vou baixar ele e vou tirar essa prova no repetindo no GeForce na na Steam aparece que ele tem português vou clicar aqui instalar eu vou instalar a criança enquanto isso vamos ver lá então aqui voltando para a biblioteca aliás para Store então o outro jogo da semana que vem Dauntless na verdade não é Dauntless né tinham outros dois títulos juntos e aqui a Epic acabou ocultando né para ficar menos poluída aqui essa tela mas entraria esse esse pacote de itens da Dauntless e também dois joguinhos lá inspirados em jogos clássicos da Atari clássicos do arcade né um deles era centopeia que eu lembro e o outro eu não vou lembrar o nome né mas tem esses dois jogos aí certo pessoal então é isso aí vou ficar de olho aqui na TV bom dar uma olhadinha aqui ó nas novidades né o que tá entrando na na Epic porque muitos jogos esses novos eles acabam entrando com desconto né no no seu no seu lançamento vou ficar de olho aqui ó o Fortnite recebeu a turma do Uncharted e já é do filme né já é com o visual do filme é bem legal mesmo galera eu fico por aqui um forte abraço e tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri